Sinto que é provavelmente a minha última grande oportunidade. Ser dos últimos é horrível. É de ser desesperante. Nesta competição sobra apenas um lugar no grupo dos 15. Será de Marilino ou do Nuno? Nuno e Marilino. Uma coisa é certa. A tensão está no limite. Esta terceira edição dos Ídolos tem sido uma verdadeira caixinha de surpresas. Supostamente, vocês nesta altura deveriam estar aqui sentados à nossa frente para vos dizer que vocês teriam sido, ou serão, os dois únicos reputentes deste concurso que seguiriam em frente. Acontece que o dia foi cheio de surpresas e não é isso que vai acontecer. É que apenas um de vocês vai continuar. Nuno Tu fizeste um percurso como seria de esperar eu não direi brilhante mas quase brilhante até agora. O Nuno já foi finalista já esteve entre os 14 ou os 15 finalistas deste concurso e já foi eliminado. E portanto só por razões muito, muito excepcionais é que nós poderíamos levar o Nuno novamente à face final. A Mariline fez também um percurso muito interessante tem figura é bonita mas em relação à Mariline pôs-se um problema muito complicado as coisas estiveram muito, muito difíceis para o todo lado Mariline isto tem sido um concurso em que não há favas contadas precisamos de uma coisa mais light mais jovem a exemplo dos muitos candidatos que já passaram e ficámos aqui muito divididos sobre a forma como deveríamos resolver este assunto a discussão foi enorme e optámos por não levar à face final deste concurso o Nuno E o Ok Parabéns a todos O pai gostava de aplaudir-vos sobretudo o Nuno foi um excelente concurso Um abraço Obrigada Mas é um abraço a todos estão a demorar muito a ir lá até consigo Muitos anos Já não Boa tarde Tudo bom Terra tudo bem A força para a vida Gente Obrigada Não fico com o programa Fico com a miúda que é muito mais importante Não fico com o programa Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto